Música Vai, Pepe! Dá o drible da faca nele! Um elástico da hora! E o roda-flor? Eu pensei com o italiano que acabou de chegar e olhando o que deu. O cara não sabe nem dar o drible do bezerro. Vamos lá, hein, Chicago. Fiz gol ontem, pô. Foi sorte de princípio. Ô, parou de bobeira, hein? E bora treinar. A gente tem que acabar com os jogadores da outra agência. O Santiago tem toda a razão. A competição é contra eles, não entre vocês. Mas agora... Vamos dar uma pausa, todo mundo se hidratando. Vocês devem incentivar a competição entre eles. É bom que se matem pra decidir quem é o melhor. Aumenta a chance do espanhol contratar algum deles. Aumenta a chance deles se quebrarem e a gente não ter jogador em condições pra disputar o contrato, né? Perfeito, Tatiana. Bernardo, você pode entender muito de segurança agora de futebol. Não se preocupa. Os meninos estão bem e vão arrebentar no jogo com outra agência de concorrente. Estão bem significa que os resultados dos exames chegaram, ficaram prontos? Ah, sim, os exames ficaram prontos. Agora nós ainda não vimos os resultados. Se quiser me dar, eu levo pro doutor Tobias dar uma olhada. Obrigado, querido. Mas como eu já disse a você, o Ramiro pediu que tudo fosse encaminhado direto a ele. Inclusive o Xavier já passou aqui pra buscar. Olha, pai, eu imagino a sua angústia. Imagina não, Tobias. Não é você que precisa encontrar um doador pra continuar vivo. Espero que um desses jogadores seja compatível comigo. Olha, se o senhor quiser, eu posso ir até o laboratório e pego o exame pro senhor. Assim o senhor não se estressa. Eu tinha pedido pro Xavier fazer isso. Trouxe? Sim, senhor, senhor Ramiro. Eles enviaram esse envelope com a folha com resultados e informaram que depois é que eles enviam os exames detalhados. Obrigado, Xavier. Pode ir. É, com licença. Vou ver se um daqueles jogadores pode salvar minha vida. Então, pai. Algum jogador é compatível com o senhor? Troca. Nenhum desses miseráveis é compatível. Eu sinto muito. Mas uma alternativa se mostrou inútil. Estou ficando sem opções nem tempo. Mas não fica assim. A gente vai encontrar um doador. Tá louco, Caio? Entrou com tudo em cima do Pepe? Entrada de bola normal, mano. Pô, Caio, que entrada foi essa? Que exagero, cara. Como amigo. O Caio tá se mordendo de inveja do Pepe. O Caio de mau jeito tá dando aqui. Vou passar isso aqui. Vai dar uma boa aliviada, tá? Caio. Você está querendo ir mais cedo pro chuveiro hoje? Entrada totalmente desleal no colega? Tava muito mais pra bola, né, senhor Hernani? O lasanhei que se entrou no meio. Não era pra tanto, né, cara? Eu entrei leal na jogada. Você deu uma coma de gato nele, cara. Aí, Santiago, falar a verdade. Pepe tá maior que Caio, Caio. Chega, Caio. Tatiana, o Pepe tem ou não tem condições de continuar o treino? Não, não, não. Tô melhorando já. Quero treinar. Tudo bem? Tem certeza que você tá bem? Tudo certo, senhor Hernani. Foi mais uma pancada. Ah, é? Então vamos recomeçar. Vamos lá! Tá. Tá com calma, tá parceiro. Tá com calma, irmão. Você que tá se jogando aí, fazendo draminha. Ô, parou, parou, tá? Bora treinar. Bora, vai, cara. Olha, pai, quem sabe a fila da doação anda mais rápido e chega logo a sua vez. Aumenta o meu desame falando suas asneiras, Tobias. Olha, pai, eu compreendo a sua frustração, tá? Eu fiz tudo o que eu pude. Eu agilizei o exame dos jogadores da escolinha. Olha, só me resta torcer pra esse garoto novo ser compatível. Garoto novo? Qual garoto novo? Pepe. O Hernani me falou que ele foi muito bem no jogo treino. Forte, saudável. Já mandei ele fazer os exames. Pois é, pai, só que... Nós ainda não temos contrato com ele. Isso ainda tá sendo feito. Então agiliza isso, Tobias. Ele já tá treinando e vai fazer os exames. O senhor tá certo. Afinal de contas, é mais uma chance que nós temos. Não, não é? Vai, vai, vai. Aê, lasanha, prende aí. Ué, por que parou, treinador? Quero fazer mais três gols hoje ainda. Por hoje o treino está encerrado. Segura a sua marra, Caio. Estou de olho em você. O que eu fiz? Escuta o conceito. Tem gente que está com muita sede. Mas vai ao pote de água devagar demais. Isso não é bom. Porque quando a pessoa finalmente chega lá, a água já até secou. Que não é o meu caso, né? Tô dando o meu melhor nos treinos. Sempre dei. E também tem gente que tenta matar a sua sede com tanta rapidez, atropelando todo mundo à sua frente, que acaba derrubando o pote e toda aquela água cai no chão. E isso é até pior. E aí, está doendo muito? Não, aquele espiritismo que faz milagre, né? O Caio está de marcação comigo, né? Ah, é que você é tão bom quanto ele, né? Olha, o Caio é uma boa pessoa. Ele só está com medo de perder o contrato para você. Você tem muito mais tempo aqui do que eu. É, mas você já chegou chegando, né? Portanto, trate de controlar essa sua sede de ganhar a qualquer custo. E aí, mano, tudo bem? Tá. Pô, Caio, já apliquei contigo a beça, é verdade. A gente disputa muito aqui no campo. Pô, mas nunca entrei de solo em você, nem joguei pesado. O Pepe é um cara legal, vai por mim. Não faz isso com ele, não. Pode ser? Tchau, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.